Tudo bom, pessoal? Eu recebi um vídeo agora de uma pessoa que é um seguidor meu e ele me mandou, na verdade, dois vídeos. Eu vou comentar sobre um deles apenas porque... O outro eu prefiro não falar nada. Deixa pra lá, mas vamos falar sobre esse aqui. Eu acho que o nome dessa pessoa é Ian. Ele parece que tem quase 200 mil, se não 200 mil seguidores no canal do YouTube. E ele fez um vídeo, ele fez uma live, ele participou de uma live com uma pessoa. Eu tirei essa pessoa, inclusive apareciam os dois aqui na tela. Eu tirei a outra pessoa porque eu acho que não tem nada a ver. Eu quero comentar só um pedacinho da fala dele e eu quero ouvir a opinião de vocês. E eu peço pra vocês que, por favor, respeitem aqui nos comentários. Seja a favor, seja contra. Tentem, tentem não, por favor, não usem. Tentem nenhum tipo de termo mais agressivo, nenhum tipo de palavrão, senão vou ter que ocultar o comentário. Mas eu gostaria de ouvir o comentário de vocês, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre esse tipo de coisa que é colocado na internet, como eu falo pra vocês. Um monte de gente aí que... Depois que criou-se a internet, a gente vê... Você vê que ele é uma pessoa nova, né? Ele é uma pessoa jovem. Que a internet deu voz a pessoas que se acham conhecedores de alguma coisa, experts, doutores e mestres em sabedoria milenar e querem falar e falam besteira. E quando ele fala, ele fala sem nenhum tipo de conhecimento, nem do que é o comunismo radical, que é o que ele menciona, né? Até porque o comunismo radical é contra o homossexualismo, veja o que já aconteceu historicamente, né? E ele fala coisas como se ele fosse realmente conhecedor daquilo. E o estereótipo dele lembra muito algumas... Na época, quando a gente tinha... Quando eu tava fazendo faculdade, a gente fazia os jogos jurídicos, né? E a gente via sempre aquele pessoal mais isolado, num cantinho ali, mais afastado. E o pessoal brincava, né? Você via que era um pessoal mais esquisito, mais bicho grilo, né? Se é que existe ainda esse jargão. Ficava lá naquele canto, assim, né? Que era o pessoal que gostava de... Era sempre a mesma coisa, né? Cabeludão, cara de largado, com óculos maior do que a cara. E geralmente fumando maconha, enquanto o pessoal tava jogando. E o pessoal tava ali treinando os bicho grilo, ia só pra ficar lá do outro lado. A gente brincava que era aluno de filosofia da USP, né? Que era o pessoal que tava mais paz e amor ali, né? Era o aluno de filosofia da USP, o paz e amor. Então, eu vou colocar o vídeo dele aqui pra vocês. Não estou dizendo que alunos de filosofia da USP sejam todos comunistas, né? Mas a gente sabe que tem muitos ali que são. Tenho certeza que algum vai me comentar aqui também. Mas eu vou colocar esse vídeo aqui pra vocês. Eu quero ouvir a opinião de vocês. O que esse cara falou. Vamos lá, vamos ouvir o vídeo. Eu vou pedir pra colocar aqui. Eu vou ficar só olhando aqui pra ele. Essa coisa de querer ser dois ladistas, isso é uma das coisas que diferencia, por exemplo, nós comunistas dos liberais mesmo. Mesmo os liberais de esquerda. Alguns liberais de esquerda defendem que nós devemos deixar todos exporem as suas versões. Nós da esquerda radical, nós comunistas acreditamos que tem pessoas que não tem o direito de se expressar, tá? Tipo, ah, não. Bolsonaro dá a sua versão acerca da pandemia. Não tem que dar a versão. Não tem. Não tem que achar nada, sabe? Tem gente que não tem o direito de se expressar. Pois é, eu concordo com ele. E aqui é onde talvez as pessoas vão se surpreender, porque eu acho que muita gente tava pensando que eu ia dizer que eu discordava dele. Mas eu concordo com ele. Eu concordo que tem pessoas que realmente não deviam ter opinião. Não deviam ter o direito de expor a sua opinião. Não devia ter o direito de falar sem ter conhecimento. Não devia ter o direito de falar sem ter... sequer a capacidade de discernimento do poder que hoje os meios de comunicação, as redes sociais, tem nas outras pessoas. Não deviam ter a possibilidade de opinar sem ter aí um nível técnico, um diploma sobre aquele assunto específico pra poder dizer alguma coisa. Como eu disse antes aí pra vocês, o comunismo radical até foi citado nesse mesmo artigo da Jovem Pan, onde foi essa entrevista da Jovem Pan, onde foi retirado esse texto que essa pessoa me mandou. Onde lá tem, inclusive, tinham dois juristas debatendo na banca sobre essa questão e trazendo aí, inclusive, fatos históricos, dizendo que não, realmente o comunismo, a história do comunismo radical mundial nunca aceitou a homossexualidade. A gente percebe que as próprias palavras dele são tão odiosas e tão contrastantes com aquilo que ele mesmo está falando. A gente percebe que, infelizmente, ele não tem a menor ideia do que está dizendo, mas ele está dizendo isso para quase 200 mil seguidores, quase 200 mil pessoas, incitando uma coisa que ele não tem a menor ideia. E aí a gente vem um pouco pra trás e vai lembrar daquilo que eu falo sempre. Essa é a minha postura, essa é a minha visão. Pode ser que eu não seja tão radical quanto ele, e eu espero nunca ser tão radical, eu tento sempre buscar o equilíbrio entre as situações, mas eu concordo com ele quando ele diz que algumas pessoas não têm direito de opinar. Eu acho que as pessoas que têm direito de opinar, votar, inclusive, inclusive me estendo a ele, são as pessoas que não usam serviço público, são as pessoas que pagam impostos, que têm ali o imposto de renda declarado, não é aquele que vai declarar como isento porque ele diz que ele não ganhou nada. Não. Você quer ter o direito de exercer a sua cidadania, o seu direito político? Bacana. Você tem que contribuir com o país pra isso. Então eu concordo também. Eu gostaria de ver o imposto de renda desse moço. Quero ver como que ele vem declarando. Quero ver se ele estudou em universidade pública. Não tem problema nenhum estudar em universidade pública desde que realmente precise estudar na universidade pública. É muito fácil você ser o socialista de iPhone onde papai banca todas as contas. Não tô dizendo que é o caso dele, não o conheço, tá? Mas onde o papai banca todas as contas e aí ele faz o melhor cursinho e aí ele sai lá do ângulo, na minha época era o ângulo ali da Tamandaré, ele sai ali do ângulo da Tamandaré e vai estudar na USP porque é onde ele conseguiu. Mas quem tá pagando a USP é o nosso dinheiro, né? É o contribuinte. Sou eu que pago imposto, é você que paga imposto. E aí eles vão lá fazer. Como aconteceu lá na Universidade de Santa Catarina que eu fiz um vídeo aqui falando pra vocês. É tudo comunista radical desde que a gente pague imposto pra eles poderem ir ali estudar, que eles poderem ir ali a nossas custas. Mas é todo mundo comunismo radical desde que tenha alguém que pague a conta. Infelizmente o Estado não produz nada. A gente sabe disso. O Estado não gera riqueza por si só. Você precisa ter outros fatores ali. principalmente o fator humano, principalmente uma série de outras questões. O Brasil é um grande exemplo de um Estado que intervém muito, que arrecada diversas questões, Petrobras, Letrobras, todos os bras da vida aí. Mas esse dinheiro infelizmente acaba escorrendo aí pelas vias underground. Então o custo mesmo, quem paga somos nós. o médio empresário, o produtor agrícola, o cara que acorda de manhã cedo e vai lá suar a camisa pra manter a empresa dele aberta, pra tentar manter a empresa dele aberta dentro dessa loucura de Brasil. E aí vem um presidente como esse, que dá a voz, infelizmente, pro lado que, infelizmente, é o lado que menos produz e que mais suga do país. E aí faz com que a gente tenha que aguentar esse tipo de asneira sendo falada como se fosse algo que realmente é um grande pensador, é um grande filósofo, é um grande contribuidor da nossa autonomia social, é uma pessoa que realmente vai somar com a nossa sociedade. Pensa nisso. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixe o seu comentário aqui. Obrigado.